Essa música foi uma das últimas que eu escrevi E eu quero dedicar a todas as moças brutas do meu Brasil Assim como a minha Olha o que aconteceu, eu nem sei te dizer Mas meu coração diferenciou, não sei porquê Abatendo de um jeito estranho acelerado E os meus pensamentos só disso que tem pensado Aquele rosto lindo, perfeito e sem maquiagem Quando vem chegando já vou pensando bobagem Nós, Luiz, eu e ela embolado num colchão Em frente à luz da lua, uma fogueira, um violão Depois da noite de amor, ela ainda convida Pra ouvir moda, boa e chama pra tomar umas pingas Meu Deus, que moça bruta, era o que eu queria Alguém que eu arrumo, outra olhada está na mesa Depois da noite de amor, ela ainda convida Pra ouvir moda, boa e chama pra tomar umas pingas Meu Deus, que moça bruta, cara o que eu queria Aonde que eu arrumo, outra mulher dessa da vida Aquele rosto lindo, perfeito e sem maquiagem Quando vem chegando, eu arrumo, outra olhada está na mesa Quando vem chegando já vou pensando bobagem Nós, Luiz, eu e ela embolado num colchão Em frente à luz da lua, uma fogueira, um violão Depois da noite de amor, ela ainda convida Pra ouvir moda, boa e chama pra tomar umas pingas Meu Deus, que moça bruta, era o que eu queria Aonde que eu arrumo, outra olhada está na vida Depois da noite de amor, ela ainda convida Pra ouvir moda, boa e chama pra tomar umas pingas Meu Deus, que moça bruta, era o que eu queria Aonde que eu arrumo, outra olhada está na vida Aonde que eu arrumo, outra olhada está na vida Olha o que aconteceu, eu nem sei te dizer